Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos. Eu estou usando hoje os cabelos soltos, a camiseta do projeto para a Enem na cor magenta e um casaco que fica entre o marrom e o laranja. E nós estamos na nossa aula número 12, na competência 4, para revelar mais um segredo, mais um dos cinco segredos das competências, de como faz o corretor para atribuir a nota 1000 à tua redação. Quais são esses detalhes que são tão importantes? Por que eu preciso estruturar tão bem esse meu texto e conhecer e saber como o corretor avalia o meu texto? Hoje eu vou te contar o quarto segredo dos cinco. O penúltimo. Se tu perdeu os segredos anteriores e as aulas anteriores, corre no canal do YouTube que está tudo lá certinho, direitinho para ti, que vai fazer o Enem e para ti que também não vai fazer o Enem. Então, vamos lá para a competência 4. E na competência 4, a Branca de Neve chega passada no nosso meme de hoje. Por que a Branca de Neve está passada? Com essa cara de espanto, com a mão no rosto? Porque, eis que ela encontra no pergaminho a competência 4 que diz dos critérios de avaliação da redação do Enem, considera a construção coesiva do texto através da capacidade do candidato em aplicar de maneira adequada e variada as palavras que fazem função de operadores argumentativos, além de outros recursos da língua para relacionar as ideias e defender um ponto de vista. Ué, mas eu precisava, na competência 3, organizar bem as ideias, as informações e os fatos apresentados, e aqui eu preciso, então, olhar essa estrutura mais superficial para também organizar as ideias. Vamos reparar os detalhes, porque eles são importantes. Na nossa competência 4, nós precisamos compreender, então, o que é a coesão dentro desse texto. Quais são os elementos, as palavras que eu uso para estabelecer essa conexão dentro do parágrafo e fora dele, para ligar um parágrafo ao outro dentro do texto, para ligar uma palavra à outra e um período ao outro. É disso que trata o segredo da competência 4 que tanto deixou a branca de neve passada por hora. Muito bem. E aí, a gente tem para o avaliador, que olha o nosso texto e analisa em relação à competência 4, os níveis para que ele possa atribuir a nota. E lá, na competência 4, então, ela está dizendo que o autor do texto precisa demonstrar conhecimento do mecanismo linguístico necessário para a construção da argumentação. Então, não basta produzir o texto. Ele precisa produzir o texto demonstrando o conhecimento dos mecanismos linguísticos. Ele precisa demonstrar que ele conhece a sua própria língua e que ele sabe usá-la. E que ele tem um repertório rico e produtivo para se valer disso. Então, nós temos 5 níveis, que eu coloquei coloridinho aqui, em que o corretor se baseia para conseguir atribuir a nota. E para a gente alcançar os 200 pontos na competência 4, preciso, então, estar ligada a esses 5 níveis aqui. O nível 0 não articula as informações. Ora, se o meu texto não tem informações que estão ligadas umas às outras, eu fui lá e escrevi um monte de coisa aleatória, tudo solto. Eu tenho 0 nessa competência. Porque eu preciso articular as informações. Se eu articulo, porém, as partes do texto de forma precária, eu estou dentro do nível 1. Estou articulando, mas estou articulando de forma precária. Dá para entender que elas estão ligadas, mas muito precariamente. Muito complicado de enxergar a fluidez das informações e dos fatos e das ideias. Agora, se eu estou no nível 2, significa que articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. Apresentar repertório limitado de recursos coesivos é um problema bastante grande. Mas, 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 porém, 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 porém. Imagina só um texto repetindo tudo isso. Várias vezes, a mesma palavra. Mas eu sei que esse daqui é um conector. Porque eu estudei os conectores e eu lembro desses dois conectores, então eu vou usar esses aqui. Eu uso os mesmos. Fica repetitivo. É um repertório pobre. Então, eu vou pecar dentro dos níveis da competência 4. No nível 3, articula as partes do texto de forma mediana. com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Reparem que o problema aqui, dentro dos níveis, acaba sendo problemas parecidos, né? Que eu vou articular, mas eu vou articular de maneira insuficiente, mediana, precária. E a questão vai batendo na tecla de diversificar os recursos coesivos. No nível 4, articula as partes do texto com poucas inadequações. E apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Eu estou quase lá. Mas o quase lá, para nós, que acompanhamos as aulas do pré-ENEM, para ficar afiadíssimo para a produção do texto dissertativo argumentativo, não precisamos do quase lá. Nós precisamos do nível 5. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Todas as ideias que eu apresento no meu texto fazem relação umas com as outras. Todas as palavras estão interligadas. Eu compreendo quem são os operadores argumentativos, esses elementos que servem para estabelecer a conexão dentro do parágrafo, ligando um período no outro ou ligando um período ao outro e um parágrafo ao outro, uma palavra à outra, e fazendo toda essa amarração de texto. Então, o que cobra a competência 4? Cobra a famosa amarração de texto. Aí a gente repara como vai se repetindo. A gente estudou isso há um tempo atrás. Ora, mas aí agora eu tenho que ver de novo? Isso sempre vai acontecer. Porque a nossa língua, ela funciona com essa compreensão dos detalhes. Então, lá quando eu estava estudando, em algum momento da minha vida, quem eram os conectores? O que eram os conectores? Agora, para entender como o corretor que avalia o meu texto de redação faz para corrigir esse texto, eu vou lembrar dos conectores. Porque é isso que ele cobra aqui. E depois, eu tenho mais uma definiçãozinha, então, em relação a essa competência 4, que diz a coesão textual, elemento que determina as diretrizes da competência 4, exige, exige que as informações, os dados e os argumentos sejam dispostos pelo candidato de forma clara, fluida e sequencial. Em outras palavras, então, nós chamamos isso de amarração textual, o que só pode ocorrer através do uso dos operadores coesivos. Eu vou, então, analisar o significado de cada um dos conectores. E como eles funcionam como operadores coesivos. O que significa ser um operador coesivo? Significa promover a coesão, que é essa ligação, essa fluidez e essa sequência das informações, dos dados e dos argumentos. E nós temos aqui duas coisas importantes, né? Para nos atentar, então, mais duas coisas importantes desse segredo da competência 4, que é em relação ao tipo de coesão. Tu sabe o tipo de coesão? Bom, tu já sabe o que significa coesão, né? Que é essa coisa de juntar uma ideia à outra e fazer com que ela seja compreensível de primeira. Li, já entendi que uma coisa está ligada à outra. Mas que tipo de coesão é essa? Nós temos aqui dois tipos para a competência 4 avaliar. A coesão referencial. A primeira, usada com o principal objetivo de evitar a repetição dos termos e sentenças. Então, para que eu evite a repetição das palavras e das construções, né? Das sentenças. Eu vou usar outros termos para substituir. Há algumas formas de usar esse tipo de coesão. Como, por exemplo, acrescentar artigos, numerais, advérbios, pronomes, expressões adverbiais, expressões, nominais, sinônimos, e outros elementos que substituem o referente mencionado primeiro. Então, na coesão referencial, o que eu preciso lembrar? Que a coesão referencial é aquela em que eu usei um nome, o governo. O governo promove um projeto que vai auxiliar no transporte dos alunos para as escolas. Esse processo, que processo? O processo de promover um projeto, de organizar um projeto. Isso faz com que aconteça tal coisa. Então, o processo, que eu já havia falado antes, eu uso um referente primeiro e depois eu referencio ele com outras palavras. Que pode ser qualquer uma dessas aqui, dessas definições aqui que a gente colocou brevemente, que pode ser artigo, numeral, advérbio. Mas, professora, eu não sei definir ainda essas classificações da gramática. O importante é que tu saiba que tu pode e deve usar dos teus auxílios linguísticos que não alteram o significado, mas que servem para referencial, que já foi dito. E na coesão sequencial? Vamos lá. Coesão sequencial é usada quando se pretende dar progressão ao interior do texto para que ele signifique na sua totalidade. A coesão sequencial, ela vai avaliar a totalidade do texto. Como uma ideia significa em relação à outra? Ela tem essa sequência? Essa sequência de significado? Ela tem essa lógica de significado? É disso que fala a coesão sequencial. é pensar na lógica das informações. Ora, dentre as informações, dentre as formas de aplicar a coesão sequencial, então, de organizar essas informações, o uso dos operadores argumentativos inter e intraparágrafo é essencial. Para isso, deve-se compreender e usar adequadamente os conectores de junção, oposição, causa, condição e comparação. Aí, eu vou pesquisar o que significa cada um desses nomes. Junção, eu preciso unir. Comparação, eu estou comparando a causa. Algo ocasionou aquilo. Oposição, então, eu vou analisar esses conectores, o significado de cada um deles para que, então, eu consiga promover a coerência sequencial e a coerência referencial dentro do meu texto de redação. E é claro que nós vamos agora para dentro de uma redação, nota mil, avaliar a mágica, o segredo da competência quatro, que esse autor aqui usou para alcançar a nota máxima nessa competência em todas as outras e assim teve a nota mil. Esse texto é da temática publicidade infantil em questão no Brasil. Ele é da Paula Laje Freire do Enem de 2014 e nós temos aqui a introdução que diz o seguinte, a Revolução Técnico-Científica do século XX inaugurou a Era da Informação e possibilitou a divulgação de propagandas nos meios de comunicação, influenciando o consumo dos indivíduos de diferentes faixas etárias. Aí, eu destaquei aqui em amarelo meios de comunicação, publicidade e faltou aqui destacar também a Era da Informação, porque nós temos Relação das informações ligadas ao tema por meio de coesão referencial. Então, eu referenciei a Era da Informação, a ideia principal é a informação, depois, meios de comunicação, as informações que são dissipadas através dos meios de comunicação, de quais especificamente eu estou falando publicidade. Então, referenciar o que já foi dito é isso. Eu estou falando de informação, eu estou falando de meio de comunicação e aí eu vou especificar um meio de comunicação que é publicidade. É disso que trata o tema, é disso que trata o meu assunto e a minha introdução, então, precisa estar organizada em relação ao que eu pretendo colocar no meu posicionamento dessas informações. E eu destaquei aqui em rosa nesse contexto a publicidade destinada ao público infantil é motivo de debates entre educadores e psicólogos no território nacional. Assim, a proibição parcial da divulgação de produtos para as crianças é essencial para o maior controle dos pais e para o menor abuso de grandes empresas sobre os infantes. Destacado em rosa porque são conectores que promovem a coesão em nível intraparágrafo, dentro do parágrafo. Então, a coesão dentro do parágrafo ela é atribuída por esses conectores que dão esse significado de continuidade e que promovem a amarração nesse contexto em qual contexto? No contexto em que foi mencionado no período primeiro do meu parágrafo. Depois, assim assim o que? Dessa maneira da maneira que foi mencionada nos dois períodos anteriores o terceiro período vai encerrar essa informação amarração textual dentro do parágrafo. Então, é uma coesão intraparágrafo através dos conectores. Depois, desenvolvimento um os indivíduos com idade pouco avançada e aí eu destaquei em rosa uso da coesão referencial para interligar os períodos de um mesmo parágrafo mais uma vez intraparágrafo aqui os indivíduos com idade pouco avançada em sua maioria ainda não possuem condições emocionais para avaliar a necessidade de compra ou não de determinado brinquedo ou jogo. isso porque eles então os indivíduos com idade pouco avançada eles eles quem esses indivíduos com idade pouco avançada então referenciar o que já foi dito é isso é não repetir que são esses indivíduos com idade pouco avançada mas os indivíduos com idade pouco avançada esses mesmos indivíduos com idade pouco avançada para que eu vou fazer isso? Se eu tenho uma língua tão rica, com tantas possibilidades de sinônimo, que promovem essa amarração das ideias sem que elas sejam repetidas e repetidas e repetidas. Então, depois disso, isso porque eles não desenvolveram um senso crítico que possibilita uma escolha consciente e não impulsiva por um produto, como já observou Freud em seus estudos sobre os desejos e impulsos do homem. Consequentemente, destacado em amarelo, por quê? Junto com o pois, ali, ele está fazendo papel de conector no início e no meio do período para organizar as ideias e informações, dando progressão no decorrer do texto de redação. Promover a progressão textual é fazer com que esse texto não pareça que eu comecei com todo o gás e terminei cansada. Tem um meme sobre isso na aula da competência 3. Se tu perdeu, corre lá no canal do YouTube e assiste. Não perde esse segredo, porque ele é tão importante quanto o da competência 4. Ora, então, a progressão textual vai fazer com que essas ideias se interliguem, se comuniquem e deem a compreensão total para o leitor de imediato. Assim que ele tem esse contato com o texto, já compreende que as ideias estão ali interligadas. E nós temos o segundo desenvolvimento. Além disso, pela pouca maturidade, as crianças são facilmente manipuláveis pela mídia. Isso ocorre por uma crença inocente em imagens meramente ilustrativas que despertam a imaginação e promovem o deslocamento da realidade, deixando a sensação de admiração pelo produto. Como consequência, empresas interessadas na venda em larga escala e no lucro, aproveitam esse quadro para divulgar propagandas enganosas em muitos casos. E eu destaquei em amarelo o uso adequado dos conectivos, permitindo ao leitor compreender o encerramento e o raciocínio da argumentação. Lá no início, além disso. Então, além do que já foi dito anteriormente, no parágrafo anterior, e aqui eu tenho essa coesão interparágrafos, porque é entre os parágrafos, e se além disso liga, ele amarra a ideia do parágrafo anterior. E depois, como consequência, aqui no finalzinho, no último período desse parágrafo, como consequência também, ele promove essa ideia de um conectivo que liga a informação e ajuda no raciocínio de argumentação. Reparem que a argumentação desse texto é bem construída, porque ela se vale, essa autora usa esses elementos que fazem essa conexão entre as ideias, entre os parágrafos, então interparágrafos, ou entrar parágrafo, que é dentro do próprio parágrafo. Eu destaquei em rosa as informações semanticamente correspondentes que promovem a amarração da argumentação. É a mesma coisa que eu já vim falando até agora, só que com palavras diferentes, para que? Se tu não entendeu a primeira vez que eu falei, a gente muda, substitui por sinônimos na explicação, para que a tua compreensão facilite. Então, pouca maturidade às crianças. Isso diz respeito a uma crença inocente. E esse quadro da pouca maturidade das crianças e de ter uma crença inocente é o que faz com que a gente tenha essas questões problemáticas em relação à mídia e à publicidade infantil, a publicidade para o público infantil. Então, compreender o tema, para poder dissertar sobre ele, esse também é um dos segredos que está lá nas aulas do YouTube. E conseguir argumentar, colocar o meu posicionamento, o meu ponto de vista a partir dos conectivos, dos conectores, dos organizadores textuais, dos elementos que promovem essa amarração de ideias. E nós concluímos a redação nota mil com, portanto, é fundamental uma regulação da publicidade infantil, permitindo-se o controle de responsáveis e impedindo-se ações irresponsáveis de muitas empresas. Faça necessário, então, que propagandas com conteúdo infantil sejam direcionadas aos responsáveis em horários mais adequados, à noite, por exemplo, evitando-se o consumo excessivo dos anúncios pelas crianças. Ademais, o governo federal deve promover uma Central Nacional de Reclamações para denúncias de Paz, via internet ou Telefonema, que avaliem determinada informação como abusiva ou desnecessária na mídia. Assim, os infantes viverão com maior segurança e proteção. E destacado lá, em amarelo, nós temos uso de conector adequado à conclusão do texto dissertativo-argumentativo. O portanto é um conector que tem esse significado de encerramento. Então, eu usando um portanto lá no último parágrafo da minha redação, que é a conclusão, no primeiro período, eu estabeleço já de imediato essa ideia de conclusão de texto. Eu destaquei em azul, regulação da publicidade infantil, propagandas, anúncios, Central Nacional de Reclamações para Denúncias de Paz, que são as informações que estão interligadas em relação à temática. Elementos semanticamente relacionados para construir a proposta de intervenção. Mais uma vez, os elementos semanticamente relacionados. Os referenciais, as coesões referenciais. Elementos que amarram a argumentação através de seus significados. São esses destacados em rosa, que é o então, o ademais e o assim, que eu peguei para exemplo. E depois de avaliar a nossa redação nanta mil e de compreender o que é de fato coesão e o que é coesão referencial e sequencial, e que esses são os segredos da competência 4, nós que ficarmos assim, como a Branca de Neve nesse meme, nesse último meme, e ela diz, estudar é o estudo, mas é cada esquecimento que bate na hora da prova. Nós que ficarmos assim, com esse medo do esquecimento, a gente corre lá no canal da TV Seduc no YouTube e acompanha todas as aulas que já tiveram até aqui. E fica ligado nas próximas também. Se tu ainda não começou a estudar para o Enem, corre que dá tempo. Se tu acompanha as aulas pelo canal do YouTube, dá o teu like, compartilha com quem precisa dessas aulas. E fica de olho sem perder nada, nenhum dos segredos, para alcançar a nota mil. Partiu passar, Enem 2022. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho